E a gente que é criado interior, é criado perto dos primos. Primo é a melhor coisa que tem. E você, todo mundo aqui, teve dois tipos de primo na vida. Um leso, que eu tinha, Tiago, aquele leso do óculos na cara, assim, né, alto. O apelido de Tiago era ã. O cara fazia Tiago? ã. Não pegava nem a MFM, o menino abestrado da lua, sabe? Aquele menino que anda assim no shopping, ele sabe? E tinha, você também teve um primo tarado, que meu primo tarado se chamava Dieguinho. Era aquele primo tarado que colecionava playboy, que ficava até meia-noite pra ver cineband e privê, né? Porque aquilo era lindo, você batia uma punheta e a mão no controle, a outra na punheta aqui, né? No volume um, pra sua mãe não escutar, tal. Aquele negócio todinho, porque o outro era Dieguinho. Dieguinho. E quando a mãe acha assim, meu filho mesmo não bate punheta, não. A gente começa com oito anos. E a punheta vem a safada de moleque. Porque você com nove, dez anos, nem gozar não goza. É só a cosquinha, o cabra. Tá, 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 tá. Terminou, né? Não é uma pintinha, só vai... Ah, só vem aí, chau. Não mela nada, mas a gente já tá fazendo a safadeza. Dieguinho, quando foi em doze anos, ele bateu 12 punhetas pra comemorar. Aí eu pedi, Diego, vamos pro cabarelo. Só chifre, só chifre agora. Vou vender agora a minha suíta do Mega Drive e vamos embora. vendeu os controlações chamam que guarda o dinheiro da mensagem pega a sua carteira e vamos ali com a gente rapaz a cena foi linda demais nós chegando no cabaré tudo com 18 anos entrou dentro do cabaré quando a gente entrou a primeira cena que eu vi foi uma quenga nua macho e ela tinha um pince no prequito ela eu olhei para o fim meu deus o que é isso ela fez nunca viu não está olhando para mim não está no lugar piscando e tudo aí sei que aquela bonita e a vez que foi a dia do outro lado vou dar a verdade em todo mundo quem passar aqui eu vou amolar a pica no asfalto eu vou comer todo mundo esse cabaré que foi que deu merda deu merda porque os tios da gente ali rapaz quando a gente viu os tios da gente deu aquela agonia né ficam a gente querendo se esconder o marido meu deus e meus tios também querendo se esconder também ninguém sabia o que fazia naquela agonia meu tio para dar um de mala foi lá na mesa da agenda foi bonito a moça ligou eu vim buscar vocês um monte de moleque descendo do cabaré rapaz aí eu sempre fui mais perto dos treinos e aquela grata de cerveja vazia ali na sua mesa não tem o que fazer vamos se juntar venha para cá se falar para a mãe de vocês é confusão não vai dizer nada não quando eu me sentei veio uma que completamente nua sentou-se no meu colo a minha irmã dá um calafim e o cabo acaba com 18 anos com os ovos batendo palma ainda né porque eu acabo com 18 anos natal é muito grande quando ela sentou e ela sentou ela aí já foi passando a mão nos ovos aquela pegou na cavada mesmo aqui assim meu irmão me arrepiei todinho quando eu vi ela nos peitos dela eu fiz isso escolher para se ver ah eca eixe que queiga feia do caralho meu irmão minha filha não sai de boca aberta na rua não porque se chover morra afogada, sabe aquelas magas do queixão aqui pra frente, de bigodas minhas, não, disse assim, saca, ela disse, o bigode na venta aí, parece aquele filme do E.T., ela fez demais, pô, ela disse, quem que eu fez, aí ela não gostou que eu soltei piada, apertou meus ovos, ela disse, ei, ei, como é teu nome, ela disse, Madonna, isso é o nome da cachorrinha de vó, rapaz, ela pegou a luz, aí ela arrochou meus ovos, arrochou ai, meu tio fez, o que é isso aí, aí ela fez, seu sobrinho mangano do meu queixo, aí meu tio fez, deixa de ser abestalhado, rapaz, a moça nua no seu colo, vai chupar os peitos dela, ou chupar os peitinhos dela aí na sua cara, vai chupar os peitinhos dela, aí eu fiz, será que ela não vai se queixar, rapaz?